E aí, senhoras e senhores, tudo bom? Então, hoje é sexta-feira, né? Dia de perereca, bebe leite, de canudinho. É, eu tô aqui só pra falar algumas coisinhas pra vocês. Você aí que gosta de criticar o que os outros fazem, de chamar de lixo, de chamar de bosta. Cara, isso é a coisa mais fácil que tem de se fazer, entendeu? Por que você não tenta fazer ao contrário? De repente tentar fazer algo melhor, já que você se acha superior. Porque essa coisa de, ah, a internet é coisa de, pô, botando a internet eu posso comentar. Pode comentar o quê, meu velho? Você tá doido? Tipo assim, porra, se você não tem algo a acrescentar, Entendeu? Então não fale nada. Porque, porra, tipo assim, a tua opinião guarde pra você. Até porque se você não representa nada pra aquela pessoa, o que que adianta você falar se é lixo, se é bosta, se é a puta que pariu? Porra, toma vergonha na tua cara, entendeu? E para com essa história de achar. O achismo é que tá fudendo tudo, porque todo mundo acha alguma coisa. Hoje em dia todo mundo é crítico musical, hoje em dia todo mundo é crítico de cinema, hoje em dia todo mundo é diretor, é ator, é dançarino, é tudo. É muito engraçado. A internet serve pra isso, né? Tipo assim, pras pessoas terem diploma. É tipo assim, não precisa ir à escola, não precisa estudar, não precisa fazer porra nenhuma. Simplesmente é só entrar na internet, faz 15 minutos de pesquisa e pronto. Você já tá formado. Fica a dica, bicho. Cuida mais da tua vida e deixa dos outros quietos. Porque a internet não foi feita pra cuidar da vida dos outros, não. A internet foi feita pra facilitar a vida das pessoas. Valeu? Vamos que vamos que isso é Eletrofunk Brasil, meu parceiro. Eletrofunk Brasil